O vulcão Rincon de la Vieja está no noroeste da Costa Rica, na província de Guanacaste. Pertence à cordilheira de Guanacaste. Tem uma altitude de 1.916 metros. A última erupção ocorreu em fevereiro. Seu cume é composto por pelo menos nove aberturas eruptivas. A erupção explosiva continua na cratera do vulcão. A última ocorreu às 14 horas, horário local, em 25 de maio. A explosão foi forte o suficiente para gerar fluxos de pedra pomes e cinzas escuros, elevadas a grandes altitudes. Uma parede de nuvens elevando-se acima da torrente piroclástica subiram cerca de 3 quilômetros acima da cratera e derivaram para a noroeste. Como podemos ver na imagem, uma pequena erupção, geralmente por fumaça branca ou cinzas por causa da pedra pome. O Monte Semeru, ou Gunung Semeru, é o ponto mais alto da ilha de Java, na província de Java Oriental. A erupção no Monte Semeru continua, com uma média de 70 tremores por dia. Sua série eruptiva continua desde 1967. Imagens aéreas feitas essa semana mostram a imponência que esse vulcão tem na região, já que é composta por inúmeros vulcões e com grande histórico de catástrofes causados por esses gigantes da natureza. Popocatépetl é um dos vulcões mais ativos do México. Após quase 50 anos de dormência, voltou à vida em 1994 e desde então vem produzindo poderosas explosões em intervalos irregulares. Nos produziram gigantescos fluxos de lama que enterraram assentamentos em toda a região. Nas últimas semanas vem tendo um aumento súbito de erupções. Tanto em quantidade como intensidade, que continua causando transtornos à população local, o aeroporto do México se viu obrigado a fechar por várias vezes por conta da nuvem de fumaça. Imagens feitas pelo drone da Marinha Mexicana mostram a intensidade que o vulcão se encontra no momento. O vulcão Fuego, situado na Guatemala, também vem causando transtornos e temor nas autoridades. Pela possível ocorrência de uma grande erupção, possa causar uma tragédia já que é cercado por várias cidades e povoados. Essa semana ocorreu uma grande erupção que assustou a população local. Podemos ver no vídeo que autoridades e especialistas correm para a nuvem de cinzas e piroclásticos, ao mesmo tempo que tenta avisar as pessoas para se afastarem da nuvem de fumaça, que em alta temperatura pode matar uma pessoa em segundos. Os fluxos piroclásticos são o resultado devastador de algumas erupções vulcânicas. Constituem corpos fluidos, velozes, compostos de gás quente e piroclastos, cinza e pedra, que podem viajar com velocidade de até 160 km por hora. Quarta-feira, 31 de maio, 14 horas horário local. O IG informou que a atividade erupitiva moderada continuou em Cotopaxi. A atividade sísmica diária foi caracterizada por terremotos e tremores de longo período, indicando emissões de lava e cinzas. Comentem, opinem, se inscrevam. Vulcões Info agradece.